Ronaldo, driblou, bonito, Ronaldo, GOOOOOOOL! É, dos amigos do Ronaldo, com o direito elástico em cima do Donato, Ronaldo, Ronaldo, passe do Márcio Atala, elástico, tchau Donato. Cadê a bola, Donato? Ronaldo, lindo gol, é bom matar saudades do fenômeno, com o direito elástico, Paulo César Vasconcelos. Foi um Barcelona em La Coruña nesse lance, Donato foi um dos jogadores que mais atuou, atuou no Atlético de Madrid, mas atuou durante muitos anos, muitas temporadas no La Coruña. E o Márcio Atala deve ter ficado super satisfeito, aí o Ronaldo foi abraçar um funcionário que está trabalhando no estádio, mas o Márcio Atala deve ter ficado super satisfeito. Que viu, ele está abraçando o Ronaldo aí, que viu que o trabalho com o seu aluno deu certo. Que o Ronaldo já... Que o Ronaldo já... Que o Ronaldo já... Obrigado.